Música Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind The Headphone E eu me lembro que quando eu fiz a avaliação da LG XBOOM GO XG9 Power Eu recebi alguns comentários falando sobre uma marca que pra mim era desconhecida a 3-bit Essa é uma marca chinesa de caixa de som Bluetooth E muito coincidentemente, pouco tempo depois, eu recebi um e-mail da marca Perguntando se eu tinha interesse em testar um dos modelos deles Mais especificamente Essa caixa aqui Essa é a 3-bit Stormbox Blast Ela é uma caixa de som Bluetooth de tamanho médio, vamos dizer assim Que tá custando hoje R$1.400 Mas sobre o preço, uma observação que eu nunca vi e que eu achei bem interessante Apesar de ela ser vendida pelo AliExpress A 3-bit aparentemente tem estoque no Brasil E o preço que aparece lá já tem os impostos recolhidos, cara Eu vou deixar o link pra ela na descrição E se você se interessar, cara, olha só É só você ir aqui no site E selecionar nas imagens, olha, a segunda aqui Que aí, ó, cor preta taxada, envio pro Brasil Não precisa pagar imposto, tá? Ela já muda o preço, ele fica um pouquinho mais alto aqui E é uma taxação muito menor do que 60% Então não sei exatamente como é que funciona Bom, se você se interessar, o link tá na descrição E eu acho que muitos vão se interessar Como vocês vão ver em breve Mas, bom, eu já adianto Que provavelmente não vai ser pela estética que vocês vão se interessar Porque em termos estéticos, assim, pelo menos pra mim Ela é bem nada, cara Aliás, mais do que isso, né? Ainda que fosse nada Eu sei que beleza é subjetivo, mas Pra mim essa caixa é feia, tá? Não tem jeito Eu acho ela muito feia Ela tem, cara, um design um pouco básico demais Ela tem um monte de LEDs Que você... Mas acho que, cara, só piora, assim Eu já não sou fã dos LEDs normalmente Não é um negócio que eu curto Mas eu acho que tem implementações mais legais do que outras E essa aqui eu realmente não curti muito Você até tem dois modos Mas eu não achei bonito, cara Você tem uma luz que bate nos falantes, né? Que é essa aqui, ela fica aqui na frente E você tem essas luzes laterais aqui A única coisa que eu achei legal É que com... Se você desativar os LEDs Essas luzes laterais servem pra mostrar o volume em que a caixa tá Tá vendo? Vai ficando mais baixo aqui É... E mais alto Isso eu achei legal Enfim, a qualidade de construção é muito boa, tá? Ela é uma caixa bem pesada Ela é toda feita de um plástico bem... Bem robusto É... Inclusive, ela é IPX7 Então, em tese, você pode mergulhar na água aqui Não vai ter nenhum problema Então é uma caixa que, assim... É... Parece ser realmente resistente Boa pra você levar por aí Só tem em mente que Ela não é pequena E ela é, cara... Bem pesadinha Bom, vamos falar agora Dos recursos Aqui atrás Ela tem A portinha de borracha Com as conexões Ó Aí... É... Ela é bem básica nesse sentido, cara Você só tem aqui Uma entrada pro cabo de energia É... E aproveitando A duração da bateria é boa São aproximadamente 30 horas de... É... De uso Claro, isso vai depender do volume Dos leds e tudo mais Mas... Fica em torno aí de 30 horas É... Fora isso, você tem Uma saída USB-C Entrada, perdão, né? Que serve pra você carregar seu celular Com a bateria interna dela Né? Não Então... Ela é de fato uma saída E uma entrada auxiliar Pra... É... Uso cabeado Bem básica Mas traz tudo o que você precisa E sabe o que é mais? É básico Mas traz tudo o que você precisa As roupas da Insider Parceira do canal Que tá patrocinando esse vídeo Aqui As tech t-shirts da Insider Como essa que eu tô usando agora Entregam, cara Tudo o que eu busco Nas minhas camisetas Tá? Tudo mesmo Elas não desbotam com o tempo Elas são anti-odor Tem regulação de temperatura E principalmente pra mim Vestem muito Mas muito bem Elas tem um excelente encaixe Elas são blusas básicas Mas com muita versatilidade E muita tecnologia Fora que eles tem também Outras peças, cara, né? Eles não fabricam só blusas Eles tem várias cores Eles tem manga curta Manga comprida Gola normal Gola V Tem cueca Tem meia Tem calça Cara, tem roupa feminina Dá uma olhada no site da marca Aqui embaixo na descrição E aproveita e coloca O cupom de desconto Aqui no canal Que te dá um bom desconto O cupom é esse que tá na tela Agora Headphone, cara Tudo de altíssima qualidade E com bastante tecnologia As roupas da Insider São as roupas perfeitas Pro meu dia a dia E eu tenho certeza Que podem ser Pro seu também Voltando pra Trivit Ela tem entrada auxiliar Mas, obviamente A maioria das pessoas Vai usar a Blast Via Bluetooth Conexão sem fio E aí o seguinte O Bluetooth aqui é o 5.3 Bem recente Mas o único code Aceito É o SBC E eu acho que Beleza Algo como um APTX Ou principalmente Um LDAC da vida Não é nada necessário Mas assim Um AC Poderia ser maneiro Mas tudo bem Como vocês vão ver adiante Não é como se isso fizesse Tanta diferença Para o resultado final Em termos de delay Ela é boa Eu não vou dizer Excelente Porque assim Tem um atraso aí De uma fração de segundos Mas está num nível Que não chega a incomodar Longe disso Já os controles Eles ficam Na parte De cima Aqui na frente São esses controles Aqui O que você tem aqui? Você tem O botão de ligar e desligar O botão Bluetooth Para pareamento O de aumentar E diminuir o volume Esses dois aqui Esse do meio É um botão multifunção Serve para dar play Pause Avançar Ou retroceder Esse aqui É para você mexer Nos efeitos De iluminação E por último O Xbase Que como o nome indica Adiciona um efeito De equalização Que aumenta a presença Das baixas frequências Ela também tem um aplicativo Tanto para Android Quanto para iOS Que é esse aqui Cara É legal até Você tem aqui A tela inicial Com a caixa Mostrando A bateria Né Um controle básico Aqui de mídias E um controle De iluminação também Mas o mais legal Está aqui embaixo Na parte de equalização Ela tem alguns perfis Prontos Que são legais Né E a opção de você Criar um perfil Próprio também Assim Você tem um equalizador Manual aqui Olha só Não é nada Absurdamente sofisticado Claro Mas assim São sete bandas E ele funciona Cara Super bem Mas sinceramente Eu acho que você Não vai precisar Porque Entrando para o som É o seguinte Cara Essa caixa Vocês comentaram Estava ao certo Essa caixa É impressionante Eu tenho testado Cada vez mais Caixas de som bluetooth E tenho tido experiências Cada vez melhores E assim Aqui Eu definitivamente Encontrei mais uma Não só isso Sob alguns aspectos Eu encontrei A melhor de todas Já dando um spoiler A comparação Com a JBL Partybox 110 É um pouco difícil Porque são caixas De tipos e tamanhos Muito diferentes Então É uma experiência Muito É um pouco Complicada De comparar Mas assim Fora a JBL Essa aqui É sem sombra De dúvidas A caixa bluetooth Mais equilibrada Que eu já testei Na avaliação Da LG XG9 Eu falei Sobre como a LG Não soava Como uma caixa bluetooth Isso acontecia Em grande parte Porque a LG Tem um twitter Ou seja Um falante dedicado Às altas frequências Agudos O que não estava presente Em praticamente Nenhuma das outras caixas Sem fio Que eu já tinha testado Até aquele momento E assim Isso faz uma diferença tremenda Porque traz Mais detalhamento Traz mais extensão Só que assim Cara A Blast vai além E não é pouco Não é pouco A configuração Relativamente parecida Você tem aqui Dois radiadores passivos Nas laterais E aqui na frente Você tem Eu não sei O quanto vai dar Para ver na imagem Mas você tem Dois woofers Aqui no centro Tá E dois Twitters Aqui Mais para as extremidades É até interessante Que eles estejam Mais para a extremidade Eu imagino Que isso seja feito Para que você tenha Uma sensação De áudio estéreo Aliás Aproveitando Essa foi uma questão Que muita gente trouxe Nos comentários No vídeo da LG Porque a LG É mono E várias pessoas Comentaram assim Pô, mas como assim? Isso é um absurdo A caixa é cara Por que ela é mono? Esse tipo de coisa E assim Na minha opinião Essa reclamação Ela não faz muito sentido Por quê? Uma caixa de som Bluetooth É um negócio único Para você sentir Os benefícios Do áudio estéreo Você tem que ter Uma diferenciação Significativa Entre o que chega A um ouvido E o que chega no outro E você consegue isso Por meio da distância Ou do isolamento No caso do fone Ou da distância dos canais E você não vai conseguir isso Com uma caixa de som Que tem o quê? 40, 50 centímetros de largura Entendeu? Isso aqui não vai dar Separação para você Mesmo se a caixa For estéreo E tentar, né Como a Tribit faz Jogar os tweeters Que são o que traz mais A sensação de direcionalidade Bem para a extremidade Cara Para você ter qualquer coisa Próxima da sensação De estéreo mesmo Você vai ter que ficar Na cara da caixa Não estou zoando Assim, na cara mesmo Você vai ter que ficar Tipo o quê? Se você ficar com o nariz A 10 centímetros dela Aí beleza Mas assim, cara É Tipo Você até vai ver A diferença entre os canais Assim um pouquinho Mas Na boa Isso não é realista No uso normal A experiência que você vai ter aqui Ou em qualquer caixa de som Bluetooth É de um áudio mono Mas assim Estou fugindo do tema também Isso vale praticamente Para qualquer caixa Bluetooth O que mais importa É como é a sonoridade dela E nesse sentido Ela é muito Mas muito impressionante Mesmo De novo O que mais me impressionou aqui Foi o equilíbrio Mas vamos por partes Começando como sempre Pelos graves Em termos de presença Excelente Obviamente Você não tem aqui Uma extensão Comparável A de caixas passivas Maiores Ela perde fôlego Se você chegar em graves Muito baixos Mas isso é esperado Para um produto assim Não tem milagre Ela não é uma caixa Bluetooth Pequena Mas ela não é uma caixa grande Então É isso Agora Quando você está Na faixa de atuação Dela mesmo Nos graves Eu gostei muito Do que ela entrega Em ambientes menores São graves Com ótimo impacto E principalmente Excelente textura E definição São graves Muito físicos Bem táteis Eu lembro que eu coloquei A I Can't Help Da Esperança Spalding E fui completamente Pego de surpresa Porque assim Eu não esperava Esse grau de definição Dos graves De uma caixa Bluetooth Como essa De verdade Em ambientes maiores Ainda que ela seja Uma caixa bem alta O volume dela é muito alto Ela pode perder Um pouco desse peso É normal E aí algo Como esse perfil Xbase aqui Ajuda muito Porque ele traz Justamente Um aumento de atividade Nessa região Assim Não é uma diferença enorme Em termos de Equilíbrio Isso até é bom Porque você aumenta Os graves E ela fica legal Para ambientes abertos Mas não exagera Mas assim Ela também não chega No nível da própria LG XG9 Muito menos De uma JBL Parley Box Gigante na vida Aqui a prioridade Parece ser sempre O equilíbrio mesmo Ela funciona Para gêneros mais divertidos Não é uma caixa sem graça Não é uma caixa estéreo Longe disso Eu acho que Principalmente Para ambientes Não tão grandes Você coloca um Kendrick Lamar Um Deadmouse Um Cascade Ela vai encher o ambiente Ela vai trazer o peso A pancada Mas talvez não um tanto Contra outras opções Numa faixa de preço parecida Como a própria LG Agora Nos médios Meu amigo Aí a Tribit Dá um show Cara Um show Eu comentei no review Da LG Que ela tem uma pegada Mais musical E ligeiramente Mais fechada Nessa região Isso não é necessariamente ruim É uma característica Que muitos podem apreciar Tá Podem preferir até Mas eu me lembro Que assim Quando a Tribit Chegou Cara E eu coloquei Pela primeira vez Isso foi o que mais Me chamou atenção Foi assim Cara Putz Isso aqui está em outro nível Em relação ao LG Cara Que caixa aberta Que caixa natural Nos médios Essa é a região Onde eu acho Que ela menos soa Como uma caixa sem fio Tá É realmente Muito equilibrada Aqui cara Muito Pô Ouvindo um jazz Cara Eu juro que assim Fora Óbvio A ausência Da separação estéreo Ela pra mim Soa muito Muito mais próxima De um par de monitores Do que de caixas bluetooth Tá É como se ela fosse Consideravelmente mais próxima Das minhas Yamaha MSP3A Do que de uma Tronsmart Bang da vida Que é uma ótima caixa bluetooth Ela está muito mais próxima Da Yamaha Eu juro pra vocês Ouvindo uma No Love Dying Do Gray Reporter Cara A voz dele Muito clara Com o corpo A bateria E o baixo Com presença O piano ali atrás Super natural Os pratos Com algum destaque De novo É difícil comparar A experiência Como um todo A de uma JBL Party Box da vida Ou uma LG XL7S Que eu acabei de receber Mas assim Em termos de Qualidade De som pura Neutralidade Equilíbrio Eu nunca ouvi nada assim No mundo das caixas De som bluetooth Nunca A Earfun Yuboom L E a LG X9 Power Tinha uma impressionada Nesse sentido Mas Cara Isso aqui É de uma outra categoria Em termos de Soar como uma caixa De qualidade Entendeu? É como se A Yuboom E a XG9 Soassem como Ótimas caixas bluetooth Mas Ainda caixas bluetooth Por mais que elas Estejam mais próximas Cara A Party Box E a XL7S Soam como PAs E a Tribit Soam como monitores Ou como bookshelves De qualidade De verdade Assim Isso tem Pelo menos pra mim Assim Muito a ver com essa Naturalidade Abertura desses médios E assim Só pra deixar claro Não é como se fossem Aberto demais Claro demais Agressivo demais De uma coisa assim Nada Tá? São equilibradas Mesmo Tá? Isso continua nos agudos A XG9 já tinha Me impressionado nesse aspecto Mas a Blast Mais uma vez É ainda melhor Assim São agudos Com bastante presença Mas sem nada de exagero E com um belo timbre Cara Bem transparentes Bem naturais Ah São tweeters De um bom par De monitores Ou caixas ativas Não Tá? Até porque Eu acho que em algum grau O SBC limita um pouco A qualidade dos agudos Mas Limita em relação Ao que poderia ser Tá? Não em relação A outras caixas sem fio Eu acho que Esse agudos Assim como nos médios Cara São os melhores Que eu já ouvi Numa caixa São Bluetooth Em termos de Qualidade Mesmo com O limite Do SBC Então gente Pra fechar Eu vou deixar Um videozinho Dela tocando Pra vocês Mas não só isso Cara Eu Eu quero tanto Que vocês tenham noção Do quanto eu gostei Do quanto essa caixa é boa Que eu vou desmonetizar o vídeo Só pra colocar um trecho De uma música Que eu não poderia colocar Tá? Do Greg Reporter Então Vou colocar as músicas De sempre Até pra vocês terem Um parama De comparação Com outras caixas Que eu já gravei aqui no canal Mas Cara Vejam o que essa caixa faz Com o Greg Reporter O que essa caixa faz O que essa caixa faz Então na boa Eu tô muito impressionado Cara Mesmo Pra mim O principal É que como eu falei Ela parece Muito mais próxima De um par de monitores Passivos Do que de outras caixas Sem fio Isso pra mim É o que ela faz Fico até curioso Porque ela tem um negócio Pra você poder Ouvir estéreo Queria ver o que acontece Tá? Mas tem uma coisa Que eu preciso Frizar aqui Eu cheguei a ver Uma ou outra avaliação dela Comparando com outros modelos E tudo mais E eu vi várias avaliações Com uma opinião Um pouco diferente Não vi ninguém achando Essa caixa ruim Longe disso Mas eu vi Quando quer uma caixa De som bluetooth Vai valorizar muito mais O volume Os graves Enfim O divertimento E nesses quesitos Podem existir opções melhores Tá? Nessa faixa de preço Então assim Pensa no que você tá buscando E procura outras avaliações também Tá? Não fica só na minha Agora A minha opinião é essa A Tribit Stormbox Blast É a caixa bluetooth Mais equilibrada Que eu já testei até hoje Por uma boa margem Então assim Se você quer uma caixa De som bluetooth Pra levar por aí Um som equilibrado Transparente E detalhado Eu não conheço nada Que chegue perto disso É realmente excepcional E vai tirar A LG XG Power Da minha lista De recomendações Fantástico trabalho Da Tribit É isso gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Clique no botão de like Se vocês tiverem gostado muito Se inscrevam no canal Um grande abraço